Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de um filme que eu assisti esses dias, que é o Borá 2. Tem um outro nome aí que eu não entendi muito bem, fitas, alguma coisa assim, mas o título é mais legal em inglês, né? Então, eu vou só chamar de Borá 2. Então, venham comigo para saber o que eu achei de Borá 2. Então, esta semana eu vi o Borá 2, que está sendo muito falado, principalmente por duas coisas, né? Dois fatos. Um é a filha de Judith, que é uma simpática velhinha judia a quem o filme é dedicado, porque ela morreu um pouquinho antes do lançamento do filme. E essa filha da Judith está processando a produção. Ela diz que a mãe não sabia do que estava participando e que se soubesse, jamais teria aceitado, porque ela é uma sobrevivente do holocausto. Bom, eu sinceramente acho que isso é uma besteira, né? Porque a Judith é provavelmente a personagem mais fácil de amar no filme inteiro. É quase uma ódio a ela, sabe? Porque ela é muito gentil, muito fofa. Mas o processo foi dispensado, né? Por um juiz, então, não está mais acontecendo. E a outra coisa que ninguém que vê o filme deixa de mencionar, e mesmo quem não viu o filme também, né? É a impressionante cena envolvendo o ex-prefeito de Nova York e o atual advogado pessoal do Donald Trump, o republicano Rudy Giuliani. Mais pra frente eu volto a falar disso, tá? Bom, pra ser franca, eu nem saberia da estreia de Borá 2, que estreou direto na Amazon Prime Video, se não fosse por esses dois, digamos, contratempos, né? Mas assim que eu soube, eu corri pra ver. Então, eu me lembro bem pouco do primeiro Borá, que é de 2006, anos luz atrás, né? Outra geração, né? Eu vou deixar um link pro meu post no blog sobre o filme, porque lá eu deixo os links pra tudo que eu cito nesse vídeo, incluindo a minha crônica de cinema sobre o Borá, 14 anos atrás. Então, sobre o primeiro Borá, eu me lembro que eu ri bastante, mas que eu também reclamei daquele humor de mentalidade fretboy. Não sei se vocês conhecem esse termo, né? Que até o termo já tá datado, né? Nesses 14 anos. O fretboy, mentalidade fretboy, fretboy mentality, se refere aos rapazes que fazem parte de fraternidades nas universidades dos Estados Unidos e que não são exatamente conhecidos pela sua inteligência. São aqueles caras que bebem muito, que fazem festas, muitas vezes as festas não terminam bem, né? Enfim, mas olha só como o mundo mudou nesses 14 anos de diferença entre os dois Borás. Se, em 2006, alguns dos piores tipos que a gente tinha eram os fretboys, hoje a gente tem neonazis, negacionistas, milicianos, com quem o presidente deles fala diretamente. Se, em 2006, a gente tinha o Bush Jr., provavelmente o líder mais ignorante e medíocre a já governar os Estados Unidos, em 2020, temos Donald Trump, um completo psicopata, capitalista, selvagem, que quase faz Donald Reagan parecer um carinho equilibrado. Notem que eu disse quase. E é melhor nem mencionar o Brasil, né? Que, em 2006, a gente tinha esperança, a gente tinha um Brasil crescendo e saindo do mapa da fome com o Lula. E hoje temos a terra arrasada do Bolsonaro. Eu acho que não precisa falar mais nada. Com o crescimento da direita e com a pior crise sanitária dos últimos 100 anos, o planeta piorou muito de lá para cá. E isso, obviamente, tem influência no humor. Como afirma o criador de Borá, o humorista britânico e judeu Sacha Baron Cohen, numa excelente palestra que ele deu na Liga Antidiformação no ano passado, as teorias da conspiração, que antes eram relegadas a nichos estúpidos, hoje viraram mainstream. As piadas para os zombados otários funcionavam porque a maior parte do público entendia, por exemplo, que a terra não é plana. Hoje vão rir do quê? Das suas próprias crenças? Então, acho que não, né? Cohen, ele inventa uma punição para o seu famoso personagem Borá, que por ter humilhado o casaquistão no filme anterior, é condenado a trabalho forçado num gulag pelo resto da vida. Mas ele agora tem uma chance de sair dessa. Basta entregar o ministro da cultura Johnny, o macaco, para o Trump. E nem dá para a gente errar, né? Porque o macaquinho, que também é pornô e tal, né? É melhor que o nosso Mário Frias. Só que o Borá não pode chegar perto do Laranjão, pois no primeiro filme ele, o Borá, não o Trumposo, né? Defecou na frente de um hotel, Trump Tower. Então, ele opta por tentar dar o macaquinho ao vice-presidente Mike Pence. E muitas situações hilárias derivam disso. Quem brilha no filme é a atriz búlgara Maria Bacalova, que na vida real tem 24 anos, não 15 como eles dizem no filme. Ela foi escolhida entre 600 atrizes para o papel de Tutar, que é a filha de 15 anos do Borá. E a Bacalova tem um timing cômico, fantástico e muita energia. Então, anote aí, até porque o Cohen já está fazendo campanha para isso. E eu acho que talvez ela ganhe melhor atriz coadjuvante no próximo Oscar. Porque, sem dúvida, o filme faz dela uma estrela. E minha cena favorita na produção é com ela. É uma, não sei se vocês já viram o filme, se vocês se lembram. Aliás, isso aqui não vai ter spoilers, eu imagino. Mas é uma cena em que, depois de comprar um cupcake, aquele bolinho, né? Sei lá. Com um mini bebê de plástico em cima. E acidentalmente engolir o bebê. Ela sem querer engole o bebê de plástico, né? Ela e o pai, o Borá, vão ao Crisis Pregnancy Center. Que são centros evangélicos para convencer mulheres a não abortarem. Então, para quem não sabe, tem mais de 3 mil centros desse tipo nos Estados Unidos. Eles geralmente ficam próximos a clínicas onde uma mulher ou uma menina pode realizar um aborto legalmente. Já que nos Estados Unidos, felizmente, o aborto é legal desde 73. Mas, nesses centros, eles enganam as pacientes. Eles fingem que irão resolver o problema dessa gravidez indesejada, quando, na realidade, eles vão fazer de tudo para assustar a pessoa a não abortar. Então, esses centros, óbvio, né? Não são atendidos por médicos, mas por pastores. E é isso que acontece em Borá 2. Borá diz, Eu me sinto mal porque eu pus o bebê dentro dela. Porque, ao tentar ajudar a filha a tirar um mini bebê da boca, ele o empurrou para dentro da garganta dela, né? E o pastor, acreditando em tratar-se de um bebê de verdade, responde, Não se sinta mal. Encerrando com, Deus é quem cria a vida e ele não comete acidentes. Outra cena bizarra, e hilária também, né? Pelo nível do absurdo, é um homem que, Borá, disfarçado, leva a filha para um baile de debutantes. No meio de uma dança típica, entre aspas, o status do Cazaquistão, a jovem tutra levanta o vestido, revelando uma calcinha cheia de sangue menstrual. As expressões nos rostos dos combinados são impagáveis. Eu acho que eu fiz essa cara também, né? Agora, um adendo, antes de continuar, né? Sobre o Cazaquistão. Esse país, que é uma ex-república soviética, e que tem 18 milhões de habitantes, não é um mini-país, existe de verdade. E, aliás, é o nono maior país do mundo em tamanho. E, não preciso nem dizer que ele não ficou nada feliz ao ser algo de calúnias, difamações, piadas xenofóbicas, já no primeiro Borá. Ninguém gostaria disso, né? Imagino. Não sei o que eles estão achando do segundo Borá. Mas, o Ministério de Turismo do Cazaquistão adotou como slogan uma fala do Borá. Cazaquistão. Nice. Eu não sei como falar esse nice do Borá. Fala, né? Bom, como sempre num mockumentary, que é um mock, né? Documentary, um falso documentário, como este, a gente fica pensando no quanto é real e quanto é encenado. Eu li para que essa cena, para essa cena do baile, figurantes foram contratados. Eles receberam 100 dólares cada um para participar de uma história coming of age, ou seja, de transição para a vida adulta. Eles não sabiam o que iam ver, né? Estavam preparados para ver alguma coisa. E não sabiam o que era o Borá também, né? Porque o Borá está disfarçado nessa cena. Mas outras figuras, né? São bem reais, não são figurantes. Como, por exemplo, o cirurgião plástico que cobra 21 mil dólares para colocar silicone no seio de uma menina de 15 anos, né? O Borá quer saber se ele não pode colocar batatas, mas não qualquer batata de boa qualidade, né? Em vez de silicone, se não é mais barato. Outros que são reais são os lunáticos integrantes do QAnon. QAnon, eu não sei pronunciar isso daí. É a primeira vez que eu tento pronunciar, né? Mas é engraçado ver esses grupos, né? Lunáticos, condenar a teoria da conspiração sobre mulheres do Cazaquistão, né? Aí também tem uma cena com supremacistas brancos num protesto, o encontro das mulheres republicanas, né? E vários outros, e tudo isso é de verdade. Então, uma das poucas personagens queridas é a babá negra da Tutor, né? E ela é uma avó e babá na vida real chamada Janice Jones. E os produtores do filme falaram pra ela que ela estaria num documentário em que uma jovem garota está sendo preparada pra se casar com um homem muito mais velho. Janice recebeu apenas 3.600 dólares pela sua participação, mas depois o seu pastor organizou uma vaquinha e arrecadou 50 mil dólares pra ela em apenas três dias. Tomara que esse dinheiro realmente vai pra Janice, né? De qualquer jeito, eu tenho certeza que não vai faltar mais emprego pra ela, porque ela é estupenda. É realmente uma pessoa incrível. O que nos leva a já clássica cena com o Yuri Giuliani, né? Então, a Tutor finge ser uma repórter que vai entrevistá-lo numa salinha de um quarto de hotel. O ultraconservador Giuliani se comporta de forma patética, embasbacado com a graça da menina até que os dois vão pro quarto, Giuliani se deita na cama e põe uma mão pra dentro da sua calça. Isso depois de tocar nas costas da garota. Nesse momento, Borá, que tá disfarçado de mulher, entra no quarto gritando Ela é muito velha pra você! E se oferece pra transar com o Rudy em vez dela. Em seguida, pai e filha saem correndo do hotel. A cena que foi filmada em julho deste ano, sem que Giuliani soubesse que estava num filme, mas ele sabia que iria ser entrevistado por uma jornalista mirim de 15 anos, de um ex-país comunista, de um país de direita. E essa cena é realmente chocante. Quer dizer, é assim que os homens brancos velhinhos agem quando estão sozinhos com adolescentes? O Reaça deu umas explicações bem furadas dizem que só estava ajeitando sua camisa pra dentro da calça, mas não é o que parece mesmo. Vocês vejam o filme pra ver, não é mesmo. O Cohen, que faz o Borá, ele declarou que as pessoas devem ver o filme e decidir por si próprias sobre o que ocorre na cena. Ele diz assim, eu diria que se o advogado do presidente acha que o que ele fez é um comportamento adequado, só o céu sabe o que ele faz com jornalistas mulheres em quartos de hotel. Veja no filme, é o que é, ele fez o que fez, pra gente está bastante claro. O ator e produtor que estava escondido no quarto durante a filmagem da cena, preocupou-se com a segurança da atriz, ele foi avisado quando o político se deitou na cama e aí ele invadiu a cena, quer dizer, parece que a atriz correu um certo risco. E o Giuliani, que tem 76 anos, contou na ocasião, quer dizer, ele contou e ele esqueceu a presença de uma garota, né? Ele só falou que um homem vestido com lingerie entrou no seu quarto de hotel e que ele, o político, chamou a polícia. Aí ele diz, o Giuliani diz, só depois percebi que devia ser o Sasha Baron Cohen. Pensei em todas as pessoas que ele já enganou e me senti bem, porque ele não me pegou. Não pegou, né? Está todo mundo falando disso para acabar com a sua carreira, mas não pegou. Esses reaças, além de tarados, não parecem ser muito perspicazes. E aí o Trump, o chefe do Giuliani, ele comentou diante de toda essa controvérsia. Faz anos, Sasha Cohen tentou me enganar. É um cara falso, um impostor. Não o acho engraçado. Para mim, ele é um pulha. O Cohen agradeceu a publicidade gratuita e respondeu, Donald, eu admito, eu também não te acho engraçado. Ainda assim, o mundo inteiro ri de você. Estou sempre procurando gente para interpretar palhaços racistas e você vai precisar de um emprego depois de 20 de janeiro. Vamos conversar. Perfeita a resposta, né? Na cara não, o Cohen. Nem precisava de mais essa humilhação pública para o trumpista. uma cena no filme já diz tudo. É uma cena em que a Tuta está dentro do carro com o Borá e ela pergunta se ela não pode se oferecer para algum outro amigo do Trump além do Mike Pence. Ela mostra uns quatro ex-assessores, a foto de quatro ex-assessores no celular e ela vai perguntando e esse? E esse? E para todos, incluindo o guru da extrema-direita Steve Bannon, o Borá diz esse está preso, esse está preso em casa, esse está na cadeia, e oxalá que este também seja o destino de Trump em 2021, no ano que vem e também do seu canzinho de estimação Bozo. Então, obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.